Eu comecei a jogar com 4 anos no São Joanense, em Lisboa. Era ponta de lança, mas num torneio que nós tivemos, em que o Benfica estava presente, um dos nossos quadrinhos lesionou-se e por isso fui eu à baliza, o ministério escolheu-me a mim. E fomos a penaltis, o ministério meu deu-me uma dica de penaltis, que eu não percebia, e segui a dica do meu treinador e defendi 5 penaltis contra o Benfica. E foi a partir daí que o Benfica me chamou. Mas tu passaste de avançar a guarda-rede. É verdade, sim senhor. Passei e foi uma experiência muito boa, graças a Deus. E sendo como fui ponta de lança, tem algumas características que me ajudam muito na baliza. Sou um grande guardião, sou uma grande pessoa que ajuda a equipe. É um orgulho, eu no início da minha época desportiva pus como objetivo representar a seleção nacional e felizmente, graças a Deus, estou aqui a representar essa seleção nacional. É uma responsabilidade nossa em representar esse grande símbolo e levar o número de Portugal muito alto. Foi uma excelente preparação, foi contra equipas muito fortes. Foi mais uma amostra do que vamos nos passar na Ronda de Elite. Foi um bom preparamento e como enfrentamos o torneio, acho que estamos muito bem preparados para a Ronda de Elite e tenho confiança na equipa que vamos ter uma boa prestação na nossa Ronda de Elite. Dia após dia sinto que o grupo está mais unido, sempre juntos e que estamos preparados para o que aí vem. São equipas fortes, equipas que estão num nível parecido ao nosso e que já sabemos o que vamos enfrentar e que vai ser uma Ronda de Elite muito difícil, mas estamos preparados para isso.